Bom dia, meu nome é Paulo Sônia Gêndio e eu vou apresentar sobre como foi a governança da Confederação Brasileira de Futebol, a CPF, durante a pandemia. O resumo do trabalho, ele se resume sobre a pandemia que teve da Covid-19, iniciada no ano de 2019, e sobre como a Confederação Brasileira de Futebol tomou decisões e medidas para tentar minimizar ou então acabar com os efeitos da pandemia. O mundo contemporâneo, ele é marcado pelo intenso fluxo de mercadorias, bens, pessoas ou capital, entre nações. Diante desse cenário, se vinha em 2019 o alastramento de uma epidemia da chamada Covid. Diversos governos do mundo, eles tomaram medidas para tentar minimizar os efeitos da pandemia, como isolamento social, já que na época não havia perspectiva de vacina e para assim tentar isolar o número de casos ou então o número de mortes. Diversas empresas, organizações, escolas e instituições, elas fecharam as portas durante esse período. No mundo dos esportes, os treinos, eventos e torneios também se encerraram as atividades. E como a CBF é uma organização que tem responsabilidade de cura e social além do esportivo, ela teve que tomar algumas medidas para tentar combater a defesa da pandemia. A articulação da CBF, ela morreu junto com os clubes, público, patrocinadores, já que a CBF tem esse direito de uma autarquia. A metodologia do trabalho, ela gerou em torno de notas, informes, imputagens e notícias que a CBF postou. E diante desses informes, foi tida uma abordagem qualitativa e quantitativa. Qualitativa a respeito de como que foi a que a CBF reagiu e quantitativa sobre as datas e alguns números. O resultado é a discussão. Saiu uma nota no dia 15 de março da CBF, que ela falava sobre a suspensão das competições nacionais em andamento. O vice-presidente da CBF, Rogério Caboto, ele se pronunciou da seguinte maneira. Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol, a outra participação da Covid-19 no Brasil. Só que esse falar dele não foi tão visto na época, porque, apesar de eu ter dito isso, as ações da CBF não condiziam com o que o público em geral achou que fosse algo mais sensável a ser feito. Por quê? Na época que ele divulgou essa nota, a CBF tinha dado uma medida que ia retornar com os jogos do Brasileirão na primeira semana de agosto de 2020. E na época não existia vacina contra a Covid-19 e nem remédio que combatesse. E muitas pessoas achavam que, por pressão de clubes patrocinadores, já que em torno do futebol se tem muito dinheiro envolvido, a CBF tomou uma medida que não fosse a mais cabida no momento. E também a testagem em massa não estava sendo feita e o leito de UTI também estava praticamente escasso, porque o número de enfeitados estava bastante alto. A FIFA também tomou uma medida que ela cancelou a janela de transferências na época. Porque jogadores de títulos internacionais, eles podem ser transferidos em uma determinada época para clubes nacionais. Então a FIFA não autorizou isso a acontecer. E no artigo tem uma fala aqui que ele fala o seguinte, o esporte alcança a função de desvio da atenção e da demônios das setores sociais, que traria o equilíbrio para as condições degradantes de vida. Ele disse isso com um contexto que ele fala o seguinte, a CPE, durante a pandemia também, ela incentivou que o público assistisse a jogos, que estavam sendo televisionados na TV, que eles passava como uma retrospectiva de jogos de época de glória da seleção brasileira, como na Copa de 70, depois da Copa do União. E para o autor, ele disse no seguinte, que a CPE, que ao invés de lidar com medidas efetivas para acabar com a pandemia, ela estava tentando meio que mitigar ou minimizar os efeitos, fazendo com que o público assistisse a jogos ou coisas assim, como se o futebol fosse a curva astral, como um momento que era de tão claridade de problemas graves. E as considerações finais do autor é isso, é que houve uma tentativa da CPF, que retornava o futebol mesmo no desenvolvimento desfavorável, e para tranquilizar os efeitos da pandemia, quando isso não era algo criado. Então, Paulo, façam uma pergunta, para ver se a galera capturou bem os meus quilos. Vocês acreditam que a atitude da CPF em retornar ao futebol, quando não há perspectiva de vacina, é uma atitude correta? Não. Por que ele desenvolve um argumento para aumentar o debate? Repete a pergunta, por favor. Você acredita que a CPF, quando ela decidiu retornar ao futebol, em agosto, quando não tinha vacina, é uma atitude correta? Pois mesmo, os jogadores. Além de jogadores de futebol, eles são pessoas, então, eles também devem estar seguros, vamos assim dizer. E não só os jogadores, mas os familiares. Familiares. Eles ficaram em risco, por conta dessa situação. Exatamente. Vocês acreditam que essa atitude da CPF, ela não pode ter sido motivada por patrocinador, ou o clube, em prol de uma vantagem financeira, ou a próxima? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Quebrou muita, muita gente, então, esse tempo inteiro, sempre. O brasileiro não rende, né? Com muitos dinheiros. Então, com certeza. Mas vamos imaginar que os jogadores tenham voltado. Vocês acham que eles jogaram da mesma maneira, como se não tivesse a pandemia, quando eles foram a campo? Não, não. Principalmente, eu acho que o que mais influencia é a parte de uma parte de torcida. Eu lembro que tinham comentado sobre que tinha a diferença entre jogar num estádio cheio, lotado, com toda aquela gente gigante. Ah, verdade. Pra simular e jogar num lugar completamente vazio, você não tem a motivação. Então, eu acredito que foi um caminho diferente pra eles. Fora a falta de treinamento também. A constante dia a dia, sempre treinando, aí ficamos um bom tempo sem treinar. Atrapalharam o desempenho. Sem ficar com aquela contaminação. É, e o povo pegou, né? O pallid, aí, quando eu volto, não volto com o mesmo mesmo. imagina que vocês vão jogar sabendo que o colega ao lado está com o risco e você pode pegar e vender você vai ter que chegar perto porque é o esporte que tem contato a pessoa não vai conseguir se entregar completamente porque vai ter esse risco agora perguntas que vocês possam trazer para o quadro vai responder se ele vai conseguir ou lento ou qualquer outra pessoa pode ajudar também vocês fizeram ativés físicas durante a pandemia? quais? 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 deixa eu corrigir vocês fizeram um tipo de esporte uma ativés física coletiva durante a pandemia? não o Rogério acabou que foi o presidente da CDF foi passado por por uma questão de acesso então já dá para a gente saber a parte disso está aí que vai entrar certo para tomar as decisões por isso que acabou fazendo essas coisas tudo erradas eu acho que a parte de acesso é mais pessoal não é mais assim voltada ao profissional mas não é é a gente tem que tomar parte do caráter dele a gente fala muito obrigado mas você ser um diretor teria feito o que? tipo pra porque de qualquer forma dinheiro é envolvido eu não gostaria de pensar tanto para equilibrar as decisões dele a questão do dinheiro a questão do patrocinador eu teria como a CBF uma organização ela tem que ter a responsabilidade social também não só do futebol mas eu adiaria bem mais a volta do retorno ao futebol porque querendo ou não apesar da covid ser assim um grau de letalidade tão alto mas muitas pessoas morreram perfeitadas tiveram sequelas por causa da covid então eu adiaria bastante a volta do futebol e fora ainda é isso que era se o futebol voltou porque eu não posso sair então isso serve até como um incentivo a entender que está tudo liberal porque até o futebol não sou porque eu tenho que ficar de casa normalmente era hoje sentimento é nós vivíamos na universidade também voltar 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 de que jeito né sem todo mundo com a cobertura vacinal vai que alguém morre e tal então foi um momento bem difícil para nós também na universidade e dirá nos esportes coletivos mais alguém quer fazer alguma pergunta comentário eu acho que como simples a gente precisa entender o que houve durante a pandemia quais foram as decisões tomadas e a pergunta que eu falei para vocês em uma prova é se houver um novo episódio de pandemia que decisões vocês tomariam de modo diferente das que foram tomadas nessa primeira ocorrência de 2020 e 2021 que lições nós aprendemos e que a gente não deveria repetir porque essa seria minha pergunta para a gente pensar inclusive do ponto de vista dos esportes acho que uma coisa legal que aconteceu na pandemia foi muitas pessoas diante do confinamento se viram ou me parece um reconhecimento que as atividades corporais são importantes porque tudo bem as pessoas ficavam no computador assistiram filme mas chegou uma hora que isso esgotou ninguém tentava mais ficar na frente da televisão ou videogame e aí a necessidade de fazer atividades corporais parece que veio assim com muita força tanto é que as pessoas começaram a sair de casa fazer caminhada fazer detalhado oi? rodar muitas bicicletas tirem uma mais nenhuma luz de deputagem assim mais nenhuma pois é o preço de ativos esportivos elas abriu sim o que ficou evidente é que na hora que a coisa pegou aquilo que nós estudamos ganhou relevância assim como a parte das artes música teatro e outras coisas então quem se ressaltou durante a pandemia foi a área de artes e aquilo que nós estudamos na educação física é o esporte lutas dança as próprias ginásticas tudo isso ganhou assim todo mundo no fundo queria participar queria sair de casa queria fazer alguma porque estava cansado sobre quem mora ou morava em apartamento ficou muito exaulido de ficar confinado dentro do seu espaço de casa e aí a necessidade de sair de fazer alguma atividade então foi algo que me chamou muito a atenção um número cada vez maior de pessoas querendo fazer alguma atividade até para sair um pouco daquela neura de pandemia pandemia alguém queria fazer um comentário Nesse sentido eu tenho que tudo que a economia vai ouvir os esportes voltados à natureza cresceram demais eu trabalhei com a mavalã dando aula no passeio e mesmo na pandemia então foi fechado já tinha uma demanda absurda absurda e quando as estivessem tomaram o trabalho foi assim uma ascensão absurda e até hoje isso se mantém sabe então isso é um bom tempo para nós teve pessoas que ficaram 10, 12, 14 horas na frente do computador então quem trabalhava remoto acabou ficando trabalhando muito mais tempo do que o trabalho não remoto então isso é um modo dado também curioso aproveito a oportunidade para lembrar a todos vocês que a gente podia organizar para fazer uma nossa caminhada nas filhas aqui da UFA a gente podia ver uma data que todo mundo possa provavelmente não vai ser na terça-feira teria que ser no sábado vou deixar vocês pensarem a esse respeito na semana que vem a gente bate uma tela a gente se encontra e faz uma caminhada nas filhas da UFA uma atividade também acho que vai ser revigorante para todo mundo pode ser? tudo beleza gente então parabéns gente então agora agora a gente as filhas todas as filhas todas as filhas